O conto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Pode dar uma frase que tem bom aí Aleluia Se a gente não encontrar a dor, que é onde é que a gente vai encontrar, irmão? Adore! 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 Agradeça! Adore! Regradeça essas almas que estão se entregando pra Jesus aqui É ela É ela Tá probe! Tá ali! Aleluia! 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 Em meu lugar te agradeço Te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço E o que te agradeço Amém Eu te agradeço Todo meu ser Te agradeço Amém E aí